Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Antes de tudo, bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Espero que vocês possam me ajudar a alcançar a meta de 15 mil inscritos agora em setembro. Então, vamos aí, se inscreva, compartilhe. Bom, aquele programa que o Silvio Santo criou de um dia para a noite, que era o Notícias Impressionantes, que está ocupando a grade de programação ao sábado e domingo, que foi criado, exibido numa quinta-feira, se eu não me falho a memória, depois voltou o Triturando. O programa começou a ganhar cenário, ganhou uns telões, ganhou um pouco uma cara nova. Sinal de que o Silvio Santo está apoiando e apostando cada vez mais no projeto apresentado pela Cris Flores. Repito, Cris Flores, profissional, trabalha no SBT de domingo a domingo, ela está ali ralando mesmo pela emissora, está tudo bem, não tem nada contra ela, e eu não posso falar mais sobre o programa porque eu não tenho assistido também. Então, seria muito leviano da minha parte fazer aqui uma crítica sobre o programa, sendo que eu não estou assistindo. Mas o que chamou a atenção, para quem acordou domingo hoje cedo, foi que o cenário estava diferente, tinha alguns telões ali e tal, que deu uma mudada na cara do cenário. Claro que o conteúdo deve continuar o mesmo, não tenho assistido, como eu disse, mas eu vou apreciar durante a semana para ver se o conteúdo é o mesmo, mas que o Notícias Impressionantes, que é a cria do Silvio, pelo jeito vai ter vida longa aí na grade do SBT. Era um projeto que daria certo se fosse feito com calma, com planejamento, não com tanta pressa. Não é culpa do diretor, Márcio Esquilo, não é culpa de ninguém, é simplesmente a pressa do Silvio Santos de querer que o programa emplaque. O Alarma TV, aquele programa pavoroso, já está chegando ao segundo lugar na madrugada, então, sinal de que ele está satisfeito. Por enquanto, o Notícias Impressionantes segue aos sábados na madrugada e domingo na manhã, ali antes do Domingo Legal apresentado pelo Celso Portioli. Eu fico por aqui, siga nas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br. Até mais!